Que partido é esse? Partido Lona? A Marina Silva lançou o partido Rei de Sustentabilidade. João Plenário está lançando o partido Rei de Impunidade. Só não tem vergonha. É pra combinar com a política nacional, Carlos. Você não vai acreditar, você não vai acreditar. Você acredita que nenhum político ligado ao Mensalão foi preso? Não foi preso. Nem vai ser. Você não vai acreditar. Pararam com o processo do Cachoeira. Pararam com o processo do Cachoeira. Políticos com a ficha suja estão assumindo o cargo dos importantes em Brasília. Políticos caçados ou quase caçados. Virou uma escolha na santa. Virou, isso é verdade. Virou uma escolha na santa. E daí? Então eu pegando carona, pegando carona nessa palhaçada toda, resolvi então cobrir Brasília com uma lona e fundar o partido. Vai. Lona! Partido da Impunidade! Eu só acho que algum político vai querer se inscrever num partido indecente como o seu. Eu e o Congresso Nacional todinho. Carlota um sujeito pra sustentar uma família com salário mínimo só sendo mágico. Mágico. Perjudicando o país, roubando o dinheiro da gente. É. Nós, povo, estamos pagando os impostos pra sustentar um saco cheio de pagar os impostos. Quer dizer então que você paga os impostos direitinho? Em dia. IPVA, IPTU, Imposto de Renda, Imposto Sindical, Imposto Disso, Imposto Daquilo. E pago tudo em dia. Nunca trazei um dia. Nunca deu uma nota fria, não? Nunca! Nunca fez uma falcatrua pra burlar um pouco de renda? Jamais! Malamante! Pronto, já temos o palhaço. Vamos montar o filme? Vamos montar o filme!